Fica comigo que eu tenho uma dica super legal pra você que quer decorar a sua sala. No projeto de hoje, combinamos a rusticidade do porcelanato Chicago, na marca Delta, com as linhas geométricas do porcelanato Metrópole Decor da Via Rosa, dando um charme todo especial para a parede da TV e da mesa de jantar. Para o piso, escolhemos o porcelanato Madri Plata Polido. Ele combina com a cor crômio da paleta de cores da Souvenir, escolhida para as paredes, trazendo assim mais modernidade e aconchego ao ambiente. Para a iluminação geral da sala, optamos por colocar spot de LED na parede lateral da sala de jantar e dois painéis de LED para a iluminação geral da sala, trazendo assim mais luz para o ambiente. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!